Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, vamos ver uma tecnologia nova da Microsoft. Nova não, né? Vamos dizer que recente. Falando sobre o HoloLens, uma tecnologia que estava bastante em alta ultimamente nas redes sociais, como desenvolvimento em sim e incorporações. Hoje, nesse pequeno vídeo, eu vou fazer uma introdução para vocês com o MRTK, um toolkit desenvolvido pela Microsoft, para a gente poder ter informações do HoloLens, também poder fazer interações a partir dele, beleza? Hoje eu vou fazer uma interação aqui com vocês, mostrando um pouco sobre todo tipo de interação com objetos em si no Unity. Vamos utilizar o Unity como uma ferramenta, então vamos partir um pouco para a prática, vamos parar um pouco com a teórica aqui e vamos pôr a mão na massa, beleza? Primeiramente, vamos ter um fonte, um local onde a gente pode fazer essa criação do nosso projeto. Então, já criei aqui o meu projeto do Unity, criei como SampleApp, SampleCine e SampleApp, e isso aqui para fazer as interações do nosso HoloLens, beleza? Então, primeiramente, o que a gente precisa? A gente precisa importar a nossa Foundation, o que seria um Unity Package justamente para o MRTK. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos importar o nosso MRTK aqui para o nosso projeto, beleza? Vamos lá. Bom, estou importando aqui o nosso projeto. Todos os fontes desses pacotes serão disponibilizados na descrição, beleza? A gente tem aqui o link rapidão da Microsoft, eu posso passar para vocês aí na descrição só pegar e fazer o download. Fechado, vai ter um passo a passo também rápido para vocês poderem fazer esse setup de ambiente aí com o Unity, certo? Então, vamos esperar aqui finalizar esse cara para poder importar os scripts. Bom, pessoal, beleza? Após a gente importar todos aqui esses scripts necessários, vamos lá, vamos começar agora a colocar a mão na massa, beleza? Então, inicialmente, o que nós podemos fazer é acionar uma cena aqui, configurar a cena com o MRTK, beleza? Ele vai estar configurado toda essa cena para a gente. E agora a gente vai adicionar aqui elementos dentro dessa cena, tá bom? Vamos lá, vamos criar aqui um 3D Object. Inicialmente, eu fiz o quê? Eu criei um cubo, vou citar a posição do cubo para 2 metros do usuário, então 2 significa 2 metros, vou diminuir a escala dele aqui, beleza? Após diminuir a escala do cubo, agora eu vou fazer a configuração da nossa câmera. Aqui, utilizando o Mixed Braille de Toolkit, eu vou configurar para ser MRTK com o Hololens da versão 1, beleza? Então, ele vai configurar toda a cena aqui para mim com a versão 1 do Hololens. Podemos realizar um teste aqui agora rápido. Vou iniciar aqui o Unity, beleza? Ele trouxe aqui para mim já. Então, eu estou conseguindo andar aqui pelo ambiente já, pelo espaço. Bom, e agora onde vai acontecer as nossas interações, beleza? Então, a gente vai agora adicionar scripts a esse cubo para que ele possa se movimentar da forma que a gente quer, beleza? Então, vamos adicionar aqui o primeiro script. O primeiro script vai ser o nosso Manipulation, Manipulation Handler, e também o nosso Near Interaction Graveler, beleza? Beleza, agora após a gente adicionar todos esses scripts, esses dois scripts, vamos rodar aqui a nossa aplicação, vamos ver como que vai funcionar, como que ela vai se comportar. Agora eu posso segurar o meu objeto e arrastar ele. Então, esse cara aqui a gente já fez a ação de movimentar um objeto na cena. Vou só trocar aqui para o Hololens 2, para vocês poderem ver a interação com a mão. Então, vamos lá, vou segurar aqui o espaço, ele vai mostrar a mão do usuário para mim. Então, eu consigo ter toda a interação de movimentação com a mão do usuário, beleza? E se formos analisar aqui, também temos a interação de Resize. O Resize, ele está fazendo aqui para a gente a interação de poder aumentar o objeto, diminuir o objeto, conforme o usuário seleciona com as duas mãos, ele manipula com as duas mãos, ele pode fazer um aumento do objeto ou então diminuir ele, beleza? Agora vamos ao nosso carinha não menos importante, nosso Bound Inbox, que o Bound Inbox vai ser responsável pelo quê? Ele vai ser responsável por fazer um traçado em volta do nosso objeto, beleza? Em que a gente vai poder ter uma interação mais precisa com ele. Então, por exemplo, ele criou aqui para mim esse Bound Inbox, essa caixa delimitadora. Eu posso selecionar ela e poder ter a interação diretamente com essa caixa delimitadora. Então, eu posso escolher para o lado, virar ela, movimentar ela, beleza? Ali em cima a mesma coisa. Então, ele já tem toda essa interação. Posso selecionar aqui, pegar o meu objeto, entenderam? Então, essas aqui são as interações básicas do HoloLens. Existem outras interações também, acho que são temas interessantes para próximos vídeos, mas como eu citei no começo, as nossas interações básicas a princípio, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí já, compartilhe com seus amigos. Vamos começar a pegar essa tecnologia nova aí, começar todo mundo a desenvolver já, beleza? Então, vamos lá. Se você gostou, curte aí, compartilhe com o pessoal. Assista os nossos outros vídeos, fazemos lives de quinta e sexta. Nós temos aí nossas talks, também nossos botecos, beleza? Onde a gente conversa de tema técnico e não técnico. Então, valeu. Um abraço, Teste, por assistir até agora. Valeu, é nóis. Teste, por assistir até agora. Legenda por Sônia Ruberti